No último domingo, dia 30 de agosto, alguns municípios do Vale do Jiquiriçá e do Recôncavo Baiano foram surpreendidos por um tremor de terra que atingiu a magnitude de 4,6 graus na escala Richter. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram até mantimentos caindo das prateleiras de um supermercado. Alguns prédios da região apresentaram danos materiais, como janelas quebradas e rachaduras, mas, felizmente, não foram registradas vítimas humanas. O epicentro deste terremoto ocorreu a 6 quilômetros das cidades de Jiquiriçá e de Mutuípe, na Bahia, a uma profundidade de 10 quilômetros, e foram sentidos até mesmo em Salvador. Mais tarde, ainda no domingo, outro tremor de menor intensidade também foi sentido em Amargosa, este chegando a 2,7 graus, quase como se fosse uma réplica do primeiro. Pequenos sismos são relativamente comuns no Nordeste, já que essa é a região brasileira que apresenta o maior número de falhas geológicas. Mesmo assim, esses tremores não costumam passar de 3 graus de magnitude. Ou seja, o terremoto sentido na Bahia foi considerado bem forte por alguns especialistas e merece atenção. Apesar disso, a chance de um sismo mais poderoso do que este atingir o Brasil é bem pequena, e por dois motivos. Primeiro, porque a formação geológica do Brasil é bem velha e, portanto, mais estável. Segundo, porque a posição do Brasil está localizada bem no meio da placa tectônica sul-americana, posição que oferece menos riscos de terremotos mais fortes. Algo que não acontece em países como o Japão e o Chile, por exemplo, que estão localizados nas bordas das placas. O perigo é menor, mas não significa que ele está ausente. Enquanto gravava esse vídeo, o site do Painel Global apontou um forte terremoto no dorsal do Médio Atlântico e atingiu 6,5 graus de magnitude. Mas, como ele ocorreu no meio do mar e a uma profundidade considerável, não causou danos nem riscos de ondas gigantes. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o teu like para ajudar a impulsionar nosso vídeo e de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Assim você acompanha o nosso conteúdo e ainda ajuda no crescimento deste projeto. Por hoje é só e até o próximo vídeo, se Deus quiser.